A Câmara Baixa do Parlamento japonês aprovou esta sexta-feira o projeto-lei que permita ao imperador Akihito abdicar. O documento será agora enviado para a Câmara Alta, onde espera-se seja votado e aprovado sem grande oposição no início da próxima semana. Isto depois de o governo nipónico ter dado o primeiro passo ao avançar e dar luz verde ao projeto-lei. É a primeira vez em 200 anos que um imperador japonês abdica do trono. Akihito, de 83 anos, foi alvo de uma intervenção cirúrgica ao coração e tratado a um cancro da próstata, O imperador sente que já não tem capacidade para governar pela sua idade e pediu em agosto do ano passado para abdicar o que deve acontecer no final de 2018. O seu sucessor será o príncipe Naro Hito, de 57 anos.